Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Gente, está acabando, mas eu tenho algumas perguntas para te fazer ainda importantes. Por exemplo, o que é mais difícil para você, Cristina? Fazer a personagem mais distante de você ou aquela mais próxima no sentido de, de repente, viver drama que você viveu, trazer para a tua memória emocional algumas coisas que tenham sido importantes para você, lidar com emoções que você viveu, próxima nesse sentido? Ou aquela mais distante de você, que você tem que se reinventar? Qual que é a mais interessante para você, mais difícil? Olha, eu acho que a mais difícil, talvez mais gostosa, aqui é a mais desafiadora, a que você vai trabalhar em lugares que você nunca trabalhou. Se mexer com emoções, mexer com as tuas dores, é desafiador? Então, Américo, você sabe que é engraçado, é legal você estar falando isso, porque tem papéis que eu não faria. eu não faria mesmo. É legal falar, a gente não falou disso. Eu acho que assim, posso, posso, eu não lembro exatamente o nome do filme, tá? Mas agora eu vou te falar de uma maneira geral, mas, por exemplo, eu não faria Amedeia, por exemplo. Eu não faria, eu não gostaria de viver essa personagem. Não gostaria. Entendeu? Eu acho, nesse ponto, o Naum, uma vez me chamou para fazer uma peça, que ela passava por várias situações, onde eu não consigo discriminar tanto a personagem da atriz. Entendeu? Eu gostaria de não ter que sofrer, é porque, deixa eu contar uma coisa, que eu acho que vai ser interessante. Quando eu fiz A Big Loira no teatro, em direção do Naum Alves de Souza, eu apanhava toda noite do viola, toda noite, o personagem, A Big Loira apanhava toda noite do viola. Claro, era tudo coreografado. Ela era uma bêbada, ela vivia bêbada. Então, ele chegava chutando ela na cara, aquela bêbada, uma depravada e tal. Américo, eu ficava muito mal, ficava muito mal. Eu saía do teatro, agora, eu te digo o seguinte, para mim, se você pensar bem, eu estava sofrendo fisicamente, aquele personagem. Eu estava realmente apanhando, eu estava realmente sendo menosprezada, eu estava realmente fazendo uma bêbada. Então, eu fazia, era a época que a gente fazia quinta, sexta, duas no sábado e duas no domingo. Então, assim, era um momento, quando eu fazia quinta, sexta e duas no sábado, de verdade, eu passava domingo tentando me levantar para ir para o teatro, porque eu ficava muito abalada, muito abalada. Era uma personagem muito dura de fazer. Então, eu acho que eu não faria qualquer personagem. Eu não faria, eu não daria. Nesse ponto, eu prefiro a vida do que a arte. Eu não me destruiria. Sabe, que nem você pega aquele ator que fez o Batman e se matou, depois de ter feito o Batman, mesmo o Máscara, que fez aquele personagem que mexeu muito com ele, com o psicológico dele, eu não sei o que eu faria. Por dinheiro nenhum. Por dinheiro nenhum. Você é uma atriz técnica ou uma atriz... Não, não é o Máscara, desculpa, é o Coringa. O Coringa. Você é uma atriz técnica ou uma atriz emocional? emocional. Ah, eu acho que muito mais... Sim, eu acho que muito mais emocional. Muito mais. Muito mais. Você estava falando de humor. do humor que você imprime no teu... Sabe-se todo mundo admitir que fazer rir é muito mais difícil para deixar rir. No entanto, o humor é visto com uma certa... um certo ranço. Ou seja, a crítica e o público, embora prefiram o humor, eles veem o humor como uma arte menor. Eu sempre convido a essa reflexão. Por que você acha isso? Então, porque eu acho que isso também é um lugar que a gente tem que desconstruir dentro da gente. Você concorda que a visão geral é essa, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que a menina que vai para a janela chorar está muito mais ibope do que a menina que ri e eu acho que... Que nem eu te disse no nosso papo, eu acho que a gente tem que desconstruir esse lugar de que o drama é mais digno, é mais digno quem sofre do que quem ri. Que, até contradizendo essa fala nossa aqui, tem uma música, alegria é a prova dos nove e a tristeza é o porto seguro. É muito mais fácil. Ser triste é muito mais fácil. né? Vou falar um trechinho do Guimarães Rosa que eu acho que você vai gostar. Sobre a alegria, tá? Que eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas por quê? Né? Porque eu torço muito, né? Para que as pessoas tenham coragem coragem de qualquer pessoa ficar leve de uma hora para outra, do nada. Mas isso não é meu, isso é do Guimarães Rosa. Vou falar um trecho, vou falar um trecho para você do grande sertão veredas, do Guimarães Rosa, que ele fala o seguinte, o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha em que se quer, de propósito, por coragem. Muito forte, né? Não é lindo? Não é lindo? Muito forte, bem bonito, bem bonito. Nossa, que lindo. Entendeu? É lindo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que, está todo mundo chorando, gente, a gente foi catequizado para ser triste. A tristeza tem um valor muito maior na sociedade. E, assim, chora que eu te dou uma bala, você é treinado, se você está sofrendo, você é praticamente aplaudido, sabe? Se você é feliz, você é um inconsequente. Como que você pode ser feliz? Do que que você é feliz? Né? É verdade, parece que ser feliz incomoda, né? Nossa, nossa! Sabe, as pessoas ficam, nossa, mas fulano é feliz por quê? Eu vejo, eu vejo assim, na pandemia, hoje em dia, como você sobreviveu? Cara, eu brinco que eu falo que eu sou do gênero feliz. É, eu tenho uma coisa que eu vejo, às vezes estou cantando no carro, as pessoas param e olham para mim, como se eu estivesse fazendo, eu só estou cantando no carro. É verdade, é verdade. A gente está acabando, infelizmente, eu tenho muita coisa para te perguntar, mas é bom, eu sempre falo isso, que eu te chamo numa próxima oportunidade, mas algumas coisas eu preciso saber de você. Alguma novela, algum filme que você queria ter feito, não personagem, queria estar no elenco de alguma novela, ou de algum filme, ou de alguma peça que você não fez? Ah, de muitos, 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 às vezes eu olho uma novela e falo que queria estar com essa turma, sabe, que gostoso. Cita uma, cita uma, primeira que vem na cabeça, assim. Avenida Brasil. Ah, que delícia, que delícia, que delícia. Entendeu? O fracasso ensina e o sucesso não me engana? Não, o fracasso deixa a gente muito triste e o sucesso deixa a gente muito alegre. Mas não tem lição nenhuma delas? a gente pode, a gente pode conjecturar a respeito, mas não que a gente saiba todas as respostas. Eu acho que nada, nada explica um fracasso, às vezes, retumbante. Eu soube do Paulo Tram que ele tirou peça, ele me contando, que a gente era bem amigo, ele falou que ele tirou peça em uma semana em cartaz. Nunca aconteceu isso comigo. Enfim, você imagina que ele estreou numa quinta, no domingo ele falou é fracasso, a gente vai acabar e não voltar na outra semana. Entendeu? O cara sacaca é fracasso na hora. Mas também é o que ele falou, a gente não sabe exatamente por que foi um fracasso. Você pode ficar com o melhor e tem sucessos que você não entende também. Então, por que é tanto sucesso? Então, eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com as teorias sobre o fracasso, sobre o sucesso. Entendi. Algum ator ou diretor ou atriz com quem você nunca trabalhou e gostaria muito de trabalhar ainda? Muito também. Ator ou atriz? Ou diretor? Ah, claro. Bom, olha, por exemplo, autor. Eu adoraria fazer uma peça do Newton Moreno, por exemplo. Adoraria, adoraria. Diretor, adoraria trabalhar com o Gabriel Vilela, por exemplo. Estou falando assim, namoros, que eu gostaria de ter. Atriz, por a gente ser muito amiga, gostaria de fazer uma peça com a Bete Coelho, por exemplo. Nós, duas, como atriz. Ah, vários autores, vários, que eu gosto. É inesgotável esse negócio. Por mais que esteja no meio há muitos anos, sempre tem gente que você nem conhece, inclusive, Olha, eu trabalhei em novela, fiz muitas novelas para o Valsir Carrasco e eu amei. É porque tem o meu tom, o Silvio de Abreu. Tem o meu tom, eu fiz novela do Silvio de Abreu. É assim, gostaria de fazer mais novela do Silvio de Abreu, mais novela do Valsir Carrasco, entendeu? Eu falo do Valsir, você gosta de improvisar, o Valsir não gosta, né? Então, você vê como as coisas são meio místicas, tem os mitos das pessoas. Quando eu encontrei com ele num final de novela, ele falou, eu adorei que você colocou o nome, que você falava o nome da empregada. O Edneia, que não estava no roteiro. Aí todo mundo fala, ele não gosta que invente. Mas eu achava que ia contribuir falar o nome dela e ele gostou, entendeu? Então, eu acho que as pessoas às vezes mistificam também, ai, fulano, não gosta. É claro, se você é autor, você gostaria de ver as palavras que você escreve lá, né? Eu já vi atrizes, assim, também, não vou falar nome, riscando totalmente o texto para caber na boca dela. Claro, uma atriz muito mais importante que eu dentro da televisão, entendeu? Então, eu falei, nossa, ela pode, eu não posso. mas ela pode. E ninguém falava nada. Então, você olha e fala assim, tem situações e situações, né? Essa coisa do livro visto é uma coisa que eu quero voltar a falar com você numa próxima oportunidade. Quero fazer duas perguntas finais. São, sei lá, 40 anos de carreira ou mais, né? Talvez meio século de carreira. Talvez, considerando a época, armadura, tudo aí, talvez uma centena de personagens. A pergunta que eu te faço é, essas personagens todas somadas, essas vidas todas fictícias, acrescentaram alguma coisa à vida da mulher, Cristina Mutarelli? Totalmente, ensinaram a viver. Seria uma pessoa diferente, tivesse sido médica, por exemplo? Não conseguiria. Elas me ensinaram, elas me ensinaram exatamente aquilo que eu procurei, ficar firme em mim. Elas, todos, todos os personagens, todos, são afirmativos. até pela negativa. Elas afirmam a negação, elas afirmam, elas são afirmativas. E acho que na vida a gente tem que afirmar. A vida é muito fácil de você desistir dela, é muito fácil. falar, que horror, ai, que chato, ai, que injusto, ai, que porcaria. Realmente, a gente vive um momento muito difícil, muito difícil. Mas o nosso papel como artista é afirmar. Eu estou ensaiando agora uma peça do Beckett e termina a peça falando recomeçar. Acho que a gente não tem, não tem por onde, a gente tem que recomeçar. então a atriz com certeza fez a mulher mais feliz. Mas certeza, eu quero mais. Então, me responde uma coisa, quem é Cristina Mutarelli? Eu acho que primeiramente mãe, eu adorei esse papel. Eu tenho um filho que eu adoro, que é o Nicolas, e isso foi a minha maior aventura. isso realmente foi um ato de coragem. Porque o resto é tudo de mentira. O resto é tudo de mentira. Mas ser mãe, um grande papel. Quem é Cristina Mutarelli? É isso que você me perguntou? Qual o maior papel? Quer saber que era que você se defina para mim. Ah, sim. Eu sou além de mãe, que é o meu papel principal, que eu acredito. Mas eu sou uma pessoa que eu já contei para todo mundo. Quando eu morrer, eu queria que na minha lápide tivesse escrito confesso que tentei de tudo. Eu posso dizer que você é muito receptiva, muito solista, muito carinhosa, o tempo todo foi comigo, muito carinhosa. Eu te agradeço todo esse carinho, eu te agradeço essa entrevista que eu adorei. De fato, tem muita coisa que eu gostaria de conversar ainda, mas isso também eu faço um pouco de propósito para poder te chamar lá na frente e quero te agradecer imensamente, Cristina, te desejando toda sorte, te desejando muito trabalho pela frente e te agradecendo de verdade. Eu também te agradeço muito, você também sempre foi uma pessoa delicadíssima e uma pessoa bacana, instigante, muito gostoso conversar com você, de verdade. Obrigado, espero que você tenha gostado da entrevista. Gostei bastante, bastante. Um beijo, Cris. Beijo, beijo. Droga, deteja o Limpapoeira que dá vontade de espirar. A senhora me dá licença? Pode entrar a barba, cabelo, bigode, unha, vai o que, minha senhora? Eu vim aqui por causa do emprego de faxineira. Eu sou prima da Mucinete. A Mucinete, ai que saudade dela, meu Deus. A senhora é prima dela? É assim, eu sou prima dela. O pai dela é primo da minha mãe, a gente brincava muito quando a gente era pequenininha. Ah, como é mesmo seu nome? Adequada. Não, não, conta a mala aqui, minha filha, senão você não tem os direitos. A sua deve ser, está limpinha, por favor. Como é seu nome? Adequada é Ferreira da Silva, Ferreira é por parte de pai, da Silva por parte de mãe, adequada é por parte de um vizinho. Ah, sei, e a senhora sabe fazer faxina? Ah, sei, e se senhora, a senhora sabe que eu adoro fazer faxina? Na minha casa, eu faxinava tudo, porque a minha mãe era muito doente. Ah, não fala a história de mãe doente, pelo amor de Deus, que não dá vontade de chorar. É uma coisa horrorosa. Quer dizer que foi a Mucinete que mandou a senhora? Foi sim senhora. É, adequada. Adequada, Ferreira da Silva, Ferreira parte de pai, da Silva por parte da mãe, adequada do pai de vizinho. Ah, adequada, Ferreira, não, já aprendi. É fácil, né? Se a senhora for igualzinha que nem a Mucinete, eu acho que a senhora vai gostar de trabalhar aqui. E a gente vai até se dar bem. É? É, aqui tem uma pessoa que a senhora vai gostar de conhecer. É? O Mané. Mané? Mané é um neguinho bonitinho que é danado. Ah, só sabe que eu adoro neguinho. É. Ah, eu adoro. E também tem um, o Otelo. Opa, dois? Dois coisa nenhuma. A senhora põe-se no seu lugar porque o Otelo é o dono do estabelecimento. Ah, mas a senhora ele é meu marido. O que que é isso, dona? Eu sou noiva de aliança na minha terra. Ah, eu acho muito bom que a senhora seja noiva. Oi, linda. Ah, Otelo, você chegou numa ótima hora. Essa aqui é prima da Mucinete que veio pro emprego de faxineira. Ah, opa, é muito prazer, Otelo. Bem-vinda a barbearia brasileira. Muito prazer, seu Otelo. Você sabe que a Mucinete enojava muito o senhor? É, eu tô vendo que isso aí é um mal de família, não é enojava. Como é que é o nome dela mesmo? É, é, adequada. Como é que é? Adequada. Adequada Ferreira da Silva. Ou adequada o seu pai não gostava muito de você, não, porque ele é apaixonado com esse pai. Não, ele me adorava. Ele tinha a verdadeira no cachorro. É, 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 aquele ali que é uma neve adequada. Aqui eu te falei. Ai, que gracinha que você é, uma neve. Ai, que cabelo mais fofinho. Ô, ô, adequada, você não disse que era noiva, adequada? Ah, sou sim, senhora, lá na minha terra. Mas aqui eu tô aceitando candidato. Tchau, 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 tchau. Camão. Tchau, tchau. Obrigado.